É cremoso, o que você acha de um cara que saiu de São Paulo, desesperado, ia pegar o busão, ia pegar o metrô, ia pegar um jegue, ia pegar um jegue pra ver uma menina, rapaz. Quem não é não é isso? Bem boa, tá apaixonado. Aí, pô, não cai num golpe não, pô. Ô, cremosinho, pô, tem que me entender, pô. Por que que o cremosinho tá descendo, também, ó? É aí, porque tá indo também, cura, no moito, né? Trabalhar. Ah, lá com a ticha de lajeiro. Lá com a ticha de lajeiro é feio o cu. Tá indo também, cura. Trabalhar, pô, trabalhar. O que que tá indo? Trabalhar, eu já sou o trabalho dele, tá, cura? Qual que é o trabalho dele? Eu sou o trabalho dele na noite, na escuridão. Não sei, eu perda pra cima, eu tô pra baixo, e a mandioca entrando. É, tá, cara. Pra que citar nomes, eu era dessa, né? Cita o nome. E pra que citar nomes? Eu tô indo pela arruia, eu me entendi. Iiiiih! Eu tô... Eu tô indo pelo beatbook. Ai... Tanto que conceito me deu, pô. Eu tô indo pelo... Não se ilude, não cai no golpe, e eu tomo no rabo ligeiro assim, pô. Isso aí, eu já lhe falei mil vezes, pô. Faz que nem o pai aqui, ó. Desculpa. Só não comi o teu goro ainda, porque ele não deixou, entendeu? A vida é passageira. Então, persiste, hein? A vida é fértil. Então, não tem limite, entendeu? Ah, eu também tô... Tá alcoolizado? Tá alcoolizado, pô? Eu tô, eu me imitando já, pô, de paixão, pô. Dei pra chegar lá. Vai durante o banheiro? Acelera mais pra ir se embora, acelera. Eu ia vir no busão mesmo, pô. Eu ia vir no busão, tava nem aí. Pagar um ubi. O que é que tu escondas da roupa de cabelo ligeiro? A mulher mexe com o cara, né? E o cremozinho que sai do noro, lá da... Fortaleza? Por que é? Porque é? Não, fica de boa, sai. 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 Não, fica de boa, não. É pela raíssa, pronto. Né, raíssa? É, é. Eu gosto da cenoura. Você gosta? Cenoura, coelhinha... Oh, desculpa. Perdão. Não, o canguru, não. Ah, 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 o canguru com a coelha. Pai, depois que cê entrou pra mansão, a sua vida sexual aumentou, hein, pai. Não é? Eu não sou adema, filho. Eu não comi ninguém ainda, cara. A gente eliminou eu. Comi ninguém, pai. Você é animal agora pra comer alguém, pai? A sua o quê? A sua o quê? A minha eliminou eu. A minha eliminou eu. A minha eliminou eu. Eu vou sentar daqui, eu deixei. E um mês eu não tive nada, por causa de um beijo mesmo. Rotejar o meuzinho esquerdo. Salão. Bateu aí pra treino? Pai. Esquece. Aguardo já que não chega, meu padre Cisci. É, meu filho. A bichinha não chega, ela vai até dormir, né? Eu acordo ela. Eu acordo ela também, né? Aquele jeito. Eu fui em cima dela, meu filho, vamos sair daqui esse mesmo mundo. Eu chamo ela pra um canto e vamos morar. É, não. O jeito que eu tô aqui eu ainda tenho na piscina. Bota fé meu. Bota fé em tu. Eu não tenho na piscina. Com pá de burro. Com pá de burro. Com pá de cremoso. Com pá de cremoso. Com pá de cremoso. Com pá de cremoso. Lombrado não, alem. Com pá de cremoso que tu joga dentro do lote. Nem pertenço pra pecar, eu tô pecando. E eu aprendi... Eu como é? Eu aprendi ganhar perdendo e tudo. Foi roubando porra, não disse. Eu aprendi ganhar roubando e subir matando. E eu... E roubando satanato de moita. Eu aprendi ganhar roubando e subir matando e nunca desistir. Eu aprendi ganhar perdendo e subir descendo. E subir descendo. Então é diferente do paligrama Lousa, diferente. Agora é uma mentira que eu já escutei o menino do Imbu falar Diga aí, o menino do Imbu, como é, o pai lá do poço? Disseram que eu tava no fundo do poço. Vem cá. Disseram que eu tava no fundo do poço. Logo eu, que desço, bebo água, subo, e aí trago água pra aquelas pessoas que acharam que eu ia ficar por lá. E é um peixe. Que fôlego do caralho é esse? Ele desceu no poço, tomou água do poço. Aí ele subiu. Subiu. E trouxeram pra aquelas pessoas? Levou água pra aquelas pessoas. Que acharam que eu ia ficar por lá. Que acharam que eu ia ficar por lá. Fôlego do caralho. Eu tinha fôlego do caralho. Se eu fosse vontade de subir. E é um pirar no cu. Estourou, não tem jeito. Estourou, não tem jeito. A dupla do sucesso é essa. Os caras do momento é esse. Vai lá entender, tu vai. O cara que elas querem hoje em dia é nós dois. Vai, tu vai entender, tu vai. O cara que elas querem matar. Eu fico só olhando nessas aí, né? Fico só olhando. Eu fico só olhando. Infelizmente isso, eu acho, passou. Desculpa, Tungulo. Desculpa, Tungulo. Mas o momento é menino doido. Um buzada e três buzada. Tô servindo de Uber, motel, hotel. Obrigado por tudo, Tungulo. Obrigado por tudo. Obrigado também. Valeu por gastar muito com nós. Valeu mesmo. E gasta mais, porra. De sucesso. Chegar lá, chegar lá. Vou pedir pra tu esperar no quarto. No quarto não, dentro do carro, né? Palmeiras de Fernando, nessa privacidade. Vou chamar ruiva, porra. Chegar lá, chamar logo a ruiva. Sem conversa. A gente vai pra um hotel com ela. Fica lá nada, porra. Com certeza. Fica lá nada, porra. Lerar no conforto, né, porra. Meu Deus. Tu paga o meu? Ah, conforta que nem me depilita, gente. Eu também não. Tô com a penteia daqui. Eu tô com um cacete cheio de penteia, porra. Cheio do quê? Eu fui ficar com um bichinho. Eu fui ficar com um bichinho um tempo atrás, porra. A bichinha começou... Chama. Chama. O meu filho. Quem foi? Ela falou, eu tô chamando índios. Eu falei, por que índio? Ela falou, eu tô na mata atrás. Ah! E aí, mãe? E aí, pra ajudar o amigo aí? Ah, não foi nada doido aí, velho. Infelizmente... Eu pedi a mansão toda, uma maquininha pra me depilar, pra dar primeiro trato, né? Ninguém tinha. Ou tinha... Ou tinha medo de passar alguma doença venera? Sim. Barbeador, tá? Barbeador. Impressiono nem apel. Passagem letra aqui, meu... Meu pai fica com uma pipoca, mano. Cheio de... De caroço. Gente, vem aí. Vagazinho, porra, porra. Pra você entrar no fim de ontem. Então é isso, galera. Tamo aí no sentido... Háqui a pouco, no sentido Guarujá. Eu aprendi a ganhar perdendo, su... Eu aprendi a ganhar roubando, su... Eu que digo, perdendo. Vai, dito. Eu aprendi a ganhar perdendo, subir e descendo, e nunca desisti. E agora é tudo. Eu aprendi a ganhar... Eu aprendi a ganhar roubando, subindo e matando. Lascou-se. Mateu pra trepa aí hoje? Ele tá doido, mano. Tá doido, doido. E o apaixonado, meu padrinho Cícero. Então, o gulho é foda, velho. Caralho, macho. Tudo bem com eu, mano. Eu ia vir de ônibus. Tome-te e ia ver, mano. Esperou, velho. Tu é doido aí. Na fábrica de catar, velho. Tô de catar. Entendeu, porra? Diga aí. O cara dando um beijo na gata. Ele rebete. Aquele mãozinho, ó. E aí? Vai lançar o carro, já apagou. Vai lançar o carro, esquece. Que dia? Hã? Tá em dia, pai. IPVA pago, implantamento pago. Semana que vem, dia 1. Vai ter adesivo lá, mano? Samaroma? É, tu me foda, né? Pô. O carro do cara. Vai prostituir o carro do cara, né? Vai botar uma das irmã Samaroma na frente do carro, pô. E prostituir o carro. Ah! Você sonhou muito com esse carro, mano? Ué, doido. É o cara que anda rapé, pra Deus viu muito. Só de mototáxi. Passinho pra baixo. Os playboyzinhos. Tudo andando de carrinho. Rebaixado. Golfo. Os playboyzinhos tudo de carro. Aí o cara pé, suave. De carona pra Deus no mundo. Aí do nada o cara lança duas casas. Um pra alugar, outro pra morar. Logo após um carro. Como é que o cara fica? Daquele jeito. Daqui a pouco é um filho. É que nem disse Greg Ferreira. O mundo não deu voltas. Ele capotou. Só queria ver a cara de quem duvidou. Muito tempo duvidou, pai. Estourou, hein? Claro que duvidou, né, pô. Lá na minha quebrada lá. Eu tinha tentação marginal, um traficante, né? Até porque eu tenho familiares que entraram pra esse mundo, né? Perder meu irmão por causa dessa vida. E... Eu tinha tudo pra entrar no mundo do clima, né? Mas... Graças a Deus, Deus me deu o tom, né? Esse expressado através do humor. E hoje, através do humor, eu vivo bem. Sou cheio de minha mãe. E faz... Faz o quê? O que é isso? Eu tô mesmo, hein, pai. Eu tô estudando mesmo agora, fazendo de... Eu não tô, não. Não tô, não. Eu não tô, não. Não, velho. Me ajuda, porra. Pelo amor de Deus, porra. Ajuda o cara aí, porra. Pelo amor de Deus. Toguro, Toguro tem a obrigação, porra. Se a gente não comer ninguém, Toguro tem a obrigação... De dar a gente, porra. É, porque... A gente se manda pra gerar o conteúdo do futuro aí. Eu não tenho fé agora, viu, doente? Eu não tenho fé. Eu já ando com a giletezinha ali de 6 lâmina. Pra depilar o seu bumbum, pra gente... Eu e o menino do Imbu, fechou? Eu dou um arrobatão aí. Tá aparecendo o arrobatão? O cara quer me comer no arrobatão. Tá aparecendo o arrobatão daí? Quer ali comer no arrobatão? Quer ali comer no arrobatão? Quer ali comer no arrobatão? Fazer um projetinho. Um projetinho não. Deve pra chamar. E meninas, o que que vocês têm pra falar desses meninos aí? Falando comer, barra, pão... Tudo igual pista. Esse aqui é igual pista, piaca. É igual pista. É igual pista. É igual pista. Uma égua dessa cara da égua? Uma égua dessa gente chamada igual pista. É igual pista. O bom que só tenho aqui no carro, pô. Só tenho de uma. Só tenho de uma aqui dentro. Só tem de uma aqui dentro. Não, igual pista só tem de uma aqui dentro. Só tem de um ebu depois do cremozinho. Porque comigo é a mãe carinha. É, a mãe carinha. Eu tô abastecendo só por um agora, tu me entende? Só por um agora, pô. Erra isso. Mas nós deu risada hoje, hein, do cremozinho? Aham. Por quê? Eu olhei pra ela. Ela olhou pra mim e você no meio. Eu no meio? Você vindo de parede, pô. Você parece que ia sair dela do meio. Eu queria virar, pô. Se fosse um raulês ali, pô. Galera, mas foi... Se fosse alguma coisa normal. Se fosse uma coisa normal. Você tinha esse maldade que ele tava normal. Tinha meio atingido, pô. Teve alguma maldade então? Não, eu olhei pra tu. Teve nenhuma maldade. O olhar que tu olhou pra Raíssa, pô. Foi como? Isso, eu vou lhe comer agora. Naquele simples olhar que tu deu pra ela, eu já imaginei a cena, pô. Ela não chupisquitou, pô. Já imaginei a cena feita. Eita, chegou lá. Não, não. Não, não. Não, não. Você olhou todo se mordendo pra gata, pô. Sorrindo, sorriso bobo, pô. Já olhei pra trás, já imaginei ela nua e você lá correndo e tal. Titanic. Já imaginei tudo na minha mente. Por isso que eu fiquei sem jeito, sem lógica. Aí ele olhou pra mim. Eu se vim de parede, eu se vim de parede no meio. Aí eu tava aclamando, só deu um tchau. Não foi assim mesmo. Não, você olhou com uma carazinha de trepeira pro cara. Você olhou com uma cara pra ele que disse que ia levar tudo. Aí você trabalhando pra mim também. Não foi uma simples transada. Quando você olhou pra atrazinho, pra quem? Olha. Tô trabalhando. Tô conversando com um Togo, de repente, Togo. É um rei aqui mentira do cara. Olhei pra trás. Olhei pra dar raíça. Tô dando esse rei quebrando pra ele, ó. Olha aqui. Eita, que hoje o patrão... Não, mas o cremozinho olhou com uma cara de tipo assim, ó. Ficou sem entender, não foi? Ficou, pai. Claro que eu fiquei sem entender, né, pô. A gente conversando de bom entre amigos, se cal... Mas você era o primeiro que você veio aqui. É, você tá... Tu achou que era pra Tom, pô. Sorrisão? Não foi, pô. Falei, pô. Eu pensei que a gata tava sorrente pra mim, pô. Mas de repente, quando tá atrás, você tá dando chão pra gata, cortou logo minhas bolsas, pô. É, foi uma ascenda engraçada, meu cara. É, foi uma ascenda. Aí que eu, ele dá os conselhos... Todo mundo passou meia hora aí, tá bom. Todo mundo viu, pô. Ele olhou com a cara de quem queria apanhar naquele dia. Que que foi, menino? Tu dá os conselhos, pô. Depois dá em cima da gente. Tu é doido, hein? Tá ruim, eu vou ficar quieto, pô. Agora, vamos provar. Pelo amor de Deus, Togo. Tu e que mo... Vamos passar aí, pelo amor de Deus, vamos passar. Não, jamais. Sem deixar triste, a gente não deprê, pô. Fica de moço. De coração, conveniu você. Não dá pra você, que se eu ficar com ela, ninguém vai saber. Aí te lascar e te ferir da frente. Ah, 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 ah. Lagartixo de moito. Não tô brincando, você é meu brother. E eu posso vacilar com o teu grupo, mas com você eu não vacio? É isso, mano. Vamos chegar. Pega na sua mão. Pega na sua mão. Pega na sua mão. Pega na mão. Pega na mão. Pega na mão. Vamos parar a internet, vamos não? Vamos parar a internet. Hamburgar é tudo, hamburgar é tudo. Hamburgar é tudo. Hamburgar é tudo. Pega a pouco 5 milhões de tu tá no Instagram aí, não no Jesus. No Instagram, no YouTube, no tudo, né, pô? Em tudo, Deus quiser. Em tudo, Deus quiser. Aqui onde ele tá com a... Com a Lamborghini dele, né? Ele já falou ali, um carro. Que togurubutu. Togurubutu na... Togurubutu na foto dele nas antigas. Lambo na quebrada. Ia, pô. Dá um Celta, pô. Preciso no Celta, pô. Carvalho a cada um. Um Celta, um Celta. Quero um Celta, um Celta. Quanto é o Celta? Quanto é o Celta? Oito mil. Cê dá quatro, eu dou quatro. Tá dado. Fechou? Fechou. Agora não faça que nem o cara lá, não. Fechou, não. Esquece. Vai gravar, tá? Vai gravar. Eu dou quatro, cê dá quatro, pra gente dar o Celta ao cara. Fechou? Fechou. Tá pegando a palavra? Segunda-feira. Fechou? Fechou. Eu dou quatro, cê dá quatro mil. Um cara merecedor. Não é pra tomar medo, não. Pode cobrar menos quatro mil. Não vai fazer falta, não. Pode pedir. Agora, só Deus, vou sair na primeira. Ah, o problema tá aí. Eu vou cobrar, né? Eu vou cobrar, né? Eu vou cobrar, né? Aí, pronto. Eu também cobrei até hoje. Todo Deus faz essa vergonha aí, no meio do cu. Um dia a gente tava lá na ZOMA. Subi em cima do palco do MC. Ei, Toguro, me deu os dez mil que cê prometeu. Quando eu procurei Toguro, cadê Toguro? Já tá rirando a mansão pra achar nos torres. Mas eu só ia dar se o... Se o cara lá der. O bicho sumiu, né? Pô, e nem você, nem você deu, nem ele deu. Eu tenho que correr com minhas próprias pernas. Mas se você der os quatro mil pra comprar o guardeiro, eu dei os quatro mil também. A gente compra o celtinha dele. Ah, deu. Já era, fechou. Vamos ver o seguinte? Não. Calma aí, calma, licença. Você quer comigo? Não, eu vou não, pô. Você dá os quatro, fechou? Eu dei quatro, né? Os quatro mil. Então eu vou dar os quatro. E eu compro o carro meiazinha, dou o restante. Fechou. Fechou? Agora a gente vai dar o dinheiro diretamente da concessionária, pra você não gastar com... Não, fechou, pô. Um carro automático. Não gastar com o que? Não gastar com o raparinha. Hoje em dia o carrozinho é essencial pra gente. Eu quero pegar automático aí. Um carrozinho automático. Só acelerar e frear. Eu dou o restante. Se der quatro, eu dou o restante. Fechou. Fechou. Tô de carro também, caralho. Eita porra. Esquece, meu filho. Tem que todo mundo de carro. Todo mundo tá feliz. Santo Antônio. Falta só o senhor me abençoar agora, santo carramenteiro. Que? Santo Antônio, santo carramenteiro. Sim, seu casamento, pelo amor de Deus. Só quero competirralo, mozão, gozada já foi, amor. Tá apaixonado? Gozada já foi? Já é, homem. Cara de casamento, porra. Cara casado, chega outro, come. Já fica por isso mesmo. De lascar, porra. Entendeu? Só fome, porra. Atenção... Mas a atenção da gata ficando com a gata é pior. É foda mesmo ver a isso com o outro. Entendeu, porra? Por isso que eu sou um cara sem sentimentos. Sou feio demais. Será que não aconteceu muito não, mãe? É que eu vou dizer o que aconteceu comigo. Sim. Com escudo. Eu sou um cara que... Eu vim tirar meu bebê. Vim beijar primeiro. É porque eu sou feio. Eu sou feio. Mas antigamente era muito mais. Eu não nego pra ninguém. Eu pareci o satanás. Acho que o satanás era mais bonito. Vim dar meu primeiro beijo com 18 anos. Vim comer meu primeiro. Comer é porque o termo bejorativo que a gente usa lá no Nordeste. Degustá-lo. Machucá-lo. Vim machucar a primeira gata com 18 anos também. Eu com 17 anos. Entendeu? Vim machucar a primeira com 18 anos. Então, todas as gatas que aparecem, como o cara já passou muita fome... É que nem eu doido. Muita fome periquital. Ah, o cara quer matar a fome, né? Quando aparece... Foi periquitão. É por isso que o cara não presta pra namorar, entendeu? Eu sou um cara que eu... Acho que eu nem sentimento eu tenho, porra. Não tô acreditando. Entendeu? Eu sou um cara frio que sou, caralho. Porque a vida já foi muito fria comigo. Por isso que eu sou um cara frio. Isso aí é frio esse. Frio. Geladeira. 12 e 4. Não tem ninguém esperando lá. A rua já foi dormir a ruiva. Todo mundo, porra. 12 e 4, cara. Ela acordou. Ela acordou. Ela acordou. Ela acordou e ela bateu. Olha na cara dela. Não, não é sua não. Sim. Bate de outra, caralho. É muito bom, porra. Meu Deus. As amizades acabam hoje em dia, né? Bateia do carro. Vai te lascar, mas... Meu Deus do céu. Eles, galera, estão chegando.